Alô, alô, alô amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem com você, prazer em ter você no meu canal. Hoje é dia 8 de setembro de 2022, quinta-feira, obrigado do carinho, obrigado pela audiência, estão quase nos 96 mil inscritos, vamos tocar esse trem pra frente pra nós chegar no 100, pra gente receber aquela plaquinha bacana do YouTube, né? Meu telefone de contato é 32 999 36 0003. Essa sanfona é de cliente, não está à venda, não. E pior que a gente fala e tem gente que manda mensagem, mas tá bom. Meus amigos, mostrar pra vocês aqui, isso aqui é uma relíquia, relíquia, uma relíquia, tá? Ela é uma Todeskine 1946, tá? Isso aqui é a primeira safra de Todeskine. A gente já pegou uma mais antiga, que era 38, 39, tá? Essa aqui já é um pouco mais evoluída que a outra, mas essas aqui, que tem esse coisa aqui do lado aqui, e esse tipo de tampa, são as das primeiras. Aí depois saiu com o teclado um pouquinho meio arredondado aqui, elas são um pouco mais evoluídas. É um instrumento assim, bem, bem, bem primitivo, tá? Aqui ela, eu deixei até ser um protetor de folha dela pra mostrar aqui, ó. Ela tem dois registros, e o registro é esse desmanche aqui. Se você apertar aqui é master, e se você apertar aqui é violim. O mecanismo passa aqui atrás, ó, e ele só fecha e abre essa bandeja aqui, e o baçom dela é no meio. Então ele troca só o baçom. Depois a Todeskine passou isso aqui pra frente aqui, e é uma trisetazinha, que aqueles dois registros só faz assim, pra lá e pra cá. O sistema mais simples que se pode ter. Pra você ter uma ideia, a alça de todas as acordeões, você roda aqui pra lá e tem um parafuso que roda. Aqui é o contrário, tem que ter a alça, tem que ter um furo na alça, e você, isso aqui é um parafuso que você desaperta, e ele tipo que morde lá e prende, ó, quer ver? Aí você roda pra lá e roda pra cá, nesse parafuso aqui, tá? Sistema bem primitivo. Essa aqui, o número de série é 3.723, tá? Quer dizer, aqui em 46 já tinha feito 3 mil e pouco a Todeskine. Pra trocar o registro do baixo aqui, ó, você troca aqui, é bem durinho, bem firminho. Essa sanfona é do amigo do Ronaldo, eu afinei pra ele. O paletamento dela do baixo é melhor que o do teclado. O paletamento do baixo, eu gostei do som, é estilo que a Todeskine usou depois, tá? Agora, o do teclado, ele é enjoado de afinar, porque ele costuma, os rebites não eram muito bem presos, ele costuma sair pro lado de fora, entendeu? A mecânica dessas primeiras ação inteiriça é uma coisa muito simples. É um botão enrolado no araminho, assim, é bem, bem... Se você for mexer aqui é danado pra quebrar os arames do fundamental, é enjoado, enjoado. Então, eu não gosto de pegar esse instrumento pra afinar, peguei pra afinar porque tava boa. Era só realmente afinar, tirar uns vazamentinhos aqui. Detalhes, tá? Detalhes, detalhes. Tocar pra você ver. Aqui tocar o master dela, né, ó. Tocar pra você ver. Então, a Todeskine, eu acho que a Todeskine viu que ela não tinha como fazer uma sanfona grave, ressonada, falou, vou ao contrário, vou fazer uma sanfona leve. A madeira das Todeskines geralmente é cacheta, é uma madeira mais leve, uma coisa assim, que não tem tanta ressona, não ressona tanto, mas é mais brilhosa, né? Então, usaram a afinação mais alta e, consequentemente, são sanfona leve e gritona. Ficou com essa, ficou com essa característica, né? Aí, aqui, então, a gente afina ela mais altinha mesmo. Aqui não foi muito, muito alta, não. Começa em 441, termina, se não me engano, 444, tá? É realmente uma relíquia. Aqui você bate o desmancha. Ficou com essa é a cidade, alright? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.